Em São Paulo, a chuva provocou mais uma morte. A cidade registrou mais de 60 alagamentos, como conta Helene Freires. Bom dia, Helene. Bom dia, Megali. Ontem à tarde, uma mulher foi encontrada sem vida pelos bombeiros no rio Tietê, na altura da ponte da Vila Maria. É a segunda morte por afogamento durante enchentes em menos de uma semana. Lembrando que na última quarta-feira, uma idosa morreu no bairro de Moema depois do carro dela ficar preso em um alagamento. A chuva ontem na cidade de São Paulo começou por volta das duas e meia da tarde, deixando toda a capital em atenção. Mais de 60 pontos de alagamento, os três córregos transbordaram, outros três ficaram na iminência de transbordar. Quem estava em áreas de risco ficou bastante apreensivo. O caso da nossa ouvinte Fátima, ela conversava aqui na Band News FM com a apresentadora Débora Alfano, quando percebeu que a água não parava de subir. Eu saí da Vila Clementino pra ir pro Tatuapé. Normalmente eu levo uma meia hora, quarenta minutos. Mas eu tô aqui desde as três horas da tarde. E tô assim, desesperada, né? Porque a água tá subindo. Eles estão dizendo que a água tá baixando, mas a água tá subindo. Fátima, ó, se a água começar a subir, você deixa o seu veículo. Eu não sei se tá chegando já aí no seu carro, mas você sai ou tenta voltar pra um local seguro. Fique ligada aqui na Band News FM. Respira fundo, tem que ter paciência. Daqui a pouco vai melhorar. Mantenha a calma. Respira fundo. Vai melhorar a situação por aí. Tá bom. O último balanço do Corpo de Bombeiros aponta que foram 33 quedas de árvores em São Paulo e também na região metropolitana. 68 chamadas para enchentes ou alagamentos e três desabamentos. Um deles, um muro e duas árvores, desabaram em cima de uma casa no bairro Jardim Ângela, na zona leste da cidade. No estádio do Morumbi, as arquibancadas ficaram alagadas e fãs da banda Coldplay tiveram de subir até nas cadeiras. Também choveu forte na região metropolitana, como cidades de Osasco, Jandira, Santana de Parnaíba, Coti e São Roque, mas nesses pontos sem grandes ocorrências de alagamentos significativos. Obrigada, Elayne, pelas informações. Posso só colocar uma questão aqui, gente? Porque tem muito ouvinte escrevendo pra cá, falando Olha, mas vocês não cobraram os governos anteriores? Não, cobramos. Nossa, nunca, né? E todos eles. Não cobramos? E todos eles. Todos. Todos os presidentes, todos os governos estaduais, todos os prefeitos envolvidos. É só ver a história em Petrópolis, é só ver agora em São Sebastião. Mas vai remontando aí, vai voltando na história. Rio de Janeiro, lembra? Morro do Bumba. Exatamente. Guarujá foi no ano passado ou foi no ano anterior? Acho que no ano anterior. Guarujá foi. E foi uma grande tragédia também no litoral paulista. Ah, Sheila, você tá cobrando, tem mensagem aqui, você tá cobrando um governo que tá aí há dois meses e que tá tentando... Calma, ok, vamos aguardar e torcer pra que melhore. Mas a gente não chegou nesse histórico, nesse resultado, nos últimos quatro, ou nos últimos oito, ou nos últimos doze. É uma história que se repete. É um avanço impressionante. Você diminui um pouco aqui, um pouco ali, o déficit habitacional, mas a gente continua falando de milhões de brasileiros. Então, você muda um pouco, mas você não tem, de fato, uma política de amplo investimento pra retirar essas pessoas de onde estão. Ainda mais nesse momento, né, em que as consequências das mudanças climáticas são incontestáveis. São condições extremas vistas em todo o país, aliás, em todo o planeta. Quem sofre? Quem sofre é quem tem menos, quem mora pior. Quem sofre é quem tem menos.